Música Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6 2 Samuel capítulo 6, a partir do verso 1 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo 1 Diz assim Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Abá-Lá de Judá Para levarem de lá para cima a arca de Deus Sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos Que se assenta acima dos querubins Puseram a arca de Deus num carro novo E a levaram a casa de Abinadab que estava no outeiro E Osá e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab que estava no outeiro E Aio ia diante da arca Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia Com arpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos Quando chegaram a ira de Nacom, estendeu Osá a mão à arca de Deus e a segurou Porque os bois tropeçaram Então a ira do Senhor se acendeu contra Osá E Deus o feriu ali por essa irreverência E morreu ali junto à arca de Deus Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Osá E chamou aquele lugar de Pérez Osá até ao dia de hoje Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi Mas a fez levar a casa de Obededon, o Geteu Ficou a arca do Senhor na casa de Obededon, o Geteu, três meses Diga comigo, três meses E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa Então avisaram a Davi dizendo O Senhor abençoou a casa de Obededon e tudo quanto tem Por amor da arca de Deus Foi pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obededon A cidade de Davi Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado seis passos Sacrificava a ele bois e carneiros cevados Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor Estava singido de uma estola sacerdotal de linho Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi Mical, filha de Davi, estava olhando pela janela Diga comigo, olhando pela janela E vendo ao rei Davi, que ia assaltando e dançando diante do Senhor O desprezou no seu coração Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar Na tenda que lhe armara Davi E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas Abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel Tanto homens como mulheres A cada um um bolo de pão Um bom pedaço de carne e passas Então se retirou todo o povo, cada um, para a sua casa Verso 20 Voltando Davi para abençoar a sua casa Mical, filha de Saul Saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse Que bela figura fez o rei de Israel Descobrindo-se hoje aos olhos as servas de seus servos Como sem pejo se descobre um vadio qualquer Disse porém Davi a Mical Perante o Senhor que me escolheu a mim Antes que a teu pai e a todo o povo do Senhor Sobre Israel Perante o Senhor me tenho alegrado Verso 22 Ainda mais desprezível me farei E me humilharei aos meus olhos Quanto às servas de quem falastes Delas serei honrado Mical, filha de Saul Não teve filhos Até o dia da sua morte Curve seus olhos Aliás, curve sua cabeça Feche seus olhos Vamos orar mais uma vez Pai, nós te louvamos Pela tua palavra Que tem poder para nos edificar Nos instruir, nos alimentar Nos fortalecer Nós amamos a sua palavra A sua palavra que transforma a nossa alma Renova a nossa mente E edifica o nosso espírito Fortalece o nosso homem interior Nós te pedimos que nessa manhã Que a tua palavra seja liberada com vida Com graça Com poder Com unção Que sejamos Instruídos por ela Edificados pela obra do teu espírito Nós te pedimos Nós te pedimos Remova todo o véu dos nossos olhos Toda a cegueira Tudo aquilo que nos impede De compreender E de ter clareza Entendimento Revelação da tua palavra É isso que nós te pedimos Conceda-nos espírito de sabedoria E de revelação Ilumina os olhos do nosso coração Do nosso entendimento nessa manhã Estamos aqui nessa manhã Como teu povo Tua igreja Somos teus filhos e filhas Somos teus servos e servas Somos a tua família O teu exército Somos rebanho do teu pastoreio E nessa manhã Nós queremos nos assentar aos teus pés E nos alimentar de ti E nos alimentar do pão que sai da tua boca Em nome de Jesus Diga amém Amém Meus irmãos Revelação da palavra É tudo o que nós precisamos Amém É possível que você conheça A Bíblia E teologia E doutrinas bíblicas Versículos que você possa ter decorado Na sua mente Mas há muitas pessoas Que conhecem a Bíblia Apenas na mente De uma forma natural Intelectual É muito importante Que você tenha a palavra de Deus Na sua mente Agora mais importante ainda É que você tenha Essa palavra revelada Vivificada No seu espírito No seu coração Wesley Chamava isso de Assentimento mental Há pessoas Que concordam Com a Bíblia Na mente Entendem A verdade Bíblica Na mente Mas não necessariamente Crêem na palavra Com o seu coração Ou seja O que nós precisamos É de revelação Da palavra Revelação É tudo aquilo Que precisamos O apóstolo Paulo Nas orações Que ele fez Nas suas epístolas No novo testamento Nessas orações Neotestamentárias Há sempre Um tema Constantemente Presente Nas suas orações Paulo sempre Orava Buscando a Deus Espírito de sabedoria E de revelação Agora Ter revelação Da palavra Não é descobrir Uma nova doutrina Não é descobrir Uma nova teologia Ter revelação Da palavra Não é descobrir Algo Que ninguém Nunca enxergou Antes Ou que ninguém Nunca descobriu Antes Na verdade Ter revelação É você entender No seu espírito Algo que você Já sabia Ou algo que você Já conhecia Na sua mente Quando nós temos revelação É como se De fato Os nossos olhos Fossem abertos Iluminados É quando A cegueira É removida Dos nossos olhos É quando Todo o véu É arrancado Diante de nós E alguns Quando tem Essa revelação É como se eles Se sentissem Mais gostoso Por dentro Alguém já teve Uma sensação assim? Ao ouvir uma palavra Uma pregação Ou numa aula Você está sendo Instruído Edificado Alimentado Pela palavra E de repente Você percebe O seu espírito Entrando em ebulição Ou assim Como aqueles homens Descreveram No caminho De Emmaus Eles perceberam O seu coração Aquecido Porque isso é fruto De revelação Quando temos Revelação A nossa vida É transformada É por isso Que há pessoas Que tem anos Na vida da igreja Como eu disse Conhecem até mesmo Muito de bíblia Conhecem muito Da teologia Mas não necessariamente Possuem uma vida Transformada E não expressam Necessariamente O caráter de Jesus Porque não possuem Revelação Ao ter revelação Você não consegue Levantar dessa cadeira E agir Como sempre agiu Porque a revelação Da palavra Ela produz Uma verdadeira mudança Ela produz Uma mudança Genuína Tudo o que precisamos É ter Revelação Da palavra de Deus Amém Há pregações Que é como se você Estivesse sentando Num bom restaurante E você De repente Abre o cardápio Daquele restaurante Para escolher Algo em que você Vai se alimentar E você sai Daquela refeição Nutrido Fortalecido Alimentado Edificado Pelo Espírito E pela palavra De Deus Mas por outro lado Há certas pregações Há palavras Que é como se você Estivesse abrindo Um mapa Do caminho Diante de você E aquela palavra De repente Traz direção Traz clareza Traz luz Porque é uma palavra Profética É uma direção Profética Que traz rumo E traz direção Para a sua vida E para a sua caminhada A maneira comum Que o Senhor me usa É uma palavra Mais de instrução De ensino Eu tenho um encargo Muito grande Pelo ensino da palavra Mas hoje Eu tenho um encargo De ministrar Sobre a vida dos irmãos Uma palavra profética Que eu creio Que vai trazer direção Vai trazer luz Para a sua vida Para a sua caminhada E para essa igreja local Posso ouvir um amém? Você sabe que amém É a oração mais curta Que existe na Bíblia Quando você diz amém Você está fazendo uma oração Amém? Você está dizendo Eu creio Eu tomo posse Eu me aproprio Que assim seja Na minha vida Como você pode dizer amém aqui? Esse texto Que nós acabamos de ler Segundo Samuel Capítulo 6 Nos fala de um dia De mover de Deus Diga comigo Mover de Deus O que uma igreja tem De mais precioso Não é o patrimônio Que essa igreja possui O que há De mais precioso De maior valor Na vida de uma igreja local Não são os bens Que essa igreja possa ter O que existe De mais precioso Na vida da igreja Não são as pessoas Que se reúnem ali E nem são os líderes Ou pastores E pastoras Daquela igreja local O que há De mais precioso Na vida da igreja É o mover de Deus O mover de Deus O mover do Espírito O mover de Deus É o que temos De mais precioso Entre nós Na verdade O movimento Metodista Nasceu como fruto De um mover de Deus Nós somos fruto De um grande Avivamento De um grande Despertamento Espiritual Que você já sabe Conhece a história Que nasceu na Inglaterra No século XVIII Semana passada No dia 31 Nós celebramos 500 anos Da reforma 500 anos Em que verdades Poderosas Foram restauradas Na vida da igreja A justificação Apenas pela fé E não pelas obras A restauração Do sacerdócio De todos os santos Verdades Poderosas E na verdade Somos fruto Dessa restauração Mas a reforma De Lutero Foi uma reforma Doutrinária Foi uma reforma Daquilo que cremos Como igreja E não uma reforma Eclesiológica Não uma reforma Na sua estrutura Como a reforma Provocada Através do movimento De Wesley Através do movimento Metodista Onde de fato Provocou Uma grande Restauração Na vida da igreja Aquele mover De Deus Que iniciou-se No dia 24 de maio De 1738 Que por um acaso É o dia do meu aniversário Eu brinco Que eu fui predestinado Para ser metodista Mas no dia 24 de maio De Wesley Teve esse Despertamento espiritual E a partir dali Aquele grande Mover de Deus Se transformou No movimento O movimento Que tocou Uma nação O movimento Que de fato Despertou Inúmeras pessoas E multidões E multidões De pessoas Foram alcançadas Através desse Mover de Deus Que se transformou Num grande Movimento Quanto estão aqui Comigo? A questão é que Esse movimento Que foi fruto De um mover De Deus Em muitos lugares Se transformou Apenas em um Monumento Algo bonito De se ver Algo bonito De se olhar A uma história A uma herança A um legado Mas perdeu Aquele mover de Deus E quando uma igreja Perde o mover de Deus Ela se torna um museu Fedendo a passado O mover de Deus É tudo o que nós precisamos Quando nós olhamos Para a história da igreja E esse é um dos meus Assuntos preferidos Na verdade nós conhecemos A nossa própria história Quando nós conhecemos A história da igreja Nós podemos valorizar A herança Dos santos e santas De homens e mulheres De Deus Que viveram antes de nós E nos deixaram Como herança Conhecer a história Da igreja Na verdade É conhecer A nossa própria história Quando nós conhecemos A história da igreja Nós nos conhecemos Além disso Conhecer a história Da igreja É conhecer A história Dos moveres de Deus E quando nós olhamos Para os moveres de Deus Ao longo dos anos Dos séculos Nós percebemos Tantos despertamentos Espirituais Tantos avivamentos Que de fato Provocaram Uma grande mudança Um novo tempo Uma nova estação Na vida da igreja Mas muitos Desses moveres de Deus Que se transformaram Em grandes movimentos Hoje São apenas Monumentos Não tem vida Não tem mais Poder de Deus Ali Não tem mais Mover de Deus Ali Mas o mover de Deus É o que temos De mais precioso Há igrejas Que desfrutam De um grande Mover de Deus E a boa notícia É que se mover Pode crescer A ponto de nós Perdermos o controle De todas as coisas Mas o mover de Deus Também pode diminuir Até mesmo Deixar de existir Não sei se você conhece Histórias assim De igrejas Que desfrutaram De uma grande obra De um grande mover Que escreveram De fato Uma grande história Mas hoje Aquele mover É apenas Algo que ficou No passado E aquele frescor E aquela obra Do Espírito Nós não encontramos mais Segundo Samuel Capítulo 6 Nos fala De um dia De mover de Deus Porque é o dia Em que a arca Da aliança Está retornando Para a cidade De Jerusalém Antes de Saul Se tornar rei A arca já havia sido Roubada Pelos filisteus A arca Que é um símbolo Da presença Manifesta de Deus A arca Que é um símbolo Da glória de Deus A arca é levada Para o templo De um Deus Chamado Dagon Certo dia Eles entram No templo de Dagon E Dagon Está caído Diante da arca Eles colocam Dagon novamente De pé No outro dia Além de Dagon Estar caído Ele está com os braços Quebrados As pernas Quebradas Indicando que Diante do poder De Deus Todo o poder Das trevas Se torna Inoperante E para completar A história Os historiadores Dizem que Todos estavam Com hemorroida Diga misericórdia Porque Deus É bem humorado Amém irmãos Todos estavam Com hemorroida Eles resolvem Então fazer um teste Orientados Pelos sábios Entre eles Pegaram vacas Que tinham acabado De dar cria Vacas Que nunca tinham Conduzido um carro De boi Colocaram a arca Naquele carro De boi Para que elas Então pudessem Conduzi-lo Se aquelas vacas Fossem em direção A Jerusalém Ou seja Em direção Oposta As suas crias O que naturalmente Não iria acontecer Porque uma vaca Que acabou De dar cria Naturalmente Não se afastaria Da sua cria Mas foi exatamente Isso que aconteceu Então eles perceberam Que aqueles sinais Era fruto Do poder Do Deus de Israel Entre eles A arca então Vai parar Na casa De um sujeito Chamado Abinadab Diga Abinadab Abinadab É o primeiro personagem Aqui que eu quero destacar Porque na verdade Ele é pai De um homem Chamado Usar E usar Nos fala De uma atitude Usar Nos fala De uma postura Que nós podemos ter Diante do mover de Deus Você sabe Eu amo celebrações Como essa Em muitas dessas reuniões Nós percebemos O ambiente de vida De graça De poder de Deus Ninguém diz amém aqui Aqui nós somos Encorajados Aqui nós somos De fato Supridos Aqui Bebemos Da graça De Deus Estamos prontos Para viver A melhor semana Da nossa vida Que começará Hoje Porque é a semana Que nós temos Para viver Amém meus irmãos Mas há pessoas Saem alimentados Supridos O que acontece Na natureza Na natureza Na natureza Na atitude Que você tem Diante do mover de Deus Deus não faz Acepção De pessoas Deus faz Acepção De atitudes Atitudes diferentes Que nós podemos Que nós podemos ter Que nós podemos ter Diante da glória E diante do mover De Deus Usar então É o primeiro personagem Filho de Abinadab Que eu quero destacar Que nos fala De uma postura De uma atitude Que nós podemos ter Diante da glória Diante da presença De Deus Sim, porque A arca da aliança Na antiga aliança No antigo testamento É um símbolo Da presença Manifesta de Deus Davi portanto Quando vai em busca Da arca Ele está indo Em busca Da presença De Deus Da glória De Deus Mas o primeiro personagem Que teve então Uma experiência Que destacaremos aqui É Usar O texto que acabamos de ler Diz que a arca Ficou na casa De Abinadab Pai de Usar Durante Vinte anos Diga comigo Vinte anos Portanto Usar Desde pequenininho Estava acostumado Em ver a arca Na sua casa Usar foi criado Diante da arca Usar quando brincava Ali na sala Da sua casa A arca Estava ali A arca Para Usar Era apenas Como mais um móvel Uma mobília Que tinha na sua casa Vinte anos E ele nunca viu Nada acontecer Vinte anos E ele nunca viu Nada de tão Extraordinário Acontecer através Daquela arca Davi então Conduzindo Levando a arca E pensava assim E pensava assim Como que Deus Quando é ajudado Pelas pessoas Mata as pessoas Porque aparentemente Usar Só queria dar uma ajuda Só queria segurar Algo que estava Para cair E quando Usar Toca na arca E segura na arca Ele cai no chão Mas ele não cai Cheio do Espírito Santo Ele cai Duro no chão Aquilo que era Para ser vida Se resultou Em morte Aquilo para ser Que era para ser Um dia de poder De Deus De mover de Deus Se resultou Em morte Até que eu tive Uma revelação Revelada Das revelitudes Profundas As profundezas Aprofundadas Nesse texto Por que que Usar Quando segura a arca Que estava para cair Cai duro no chão Porque Usar Nos fala de uma atitude De uma postura Que nós podemos ter Diante da glória Diante da presença Diante do mover de Deus Preste atenção A arca estava na casa De Usar Durante Vinte anos Portanto Usar Nos fala de pessoas Que se acostumaram Com a arca Se acostumaram Com a presença Se acostumaram Com a glória de Deus Usar Estava tão acostumado Com a presença Com a arca Com a glória de Deus Que se tornou Irreverente E esse é um dos Principais perigos Que nós corremos Na vida cristã Quando nós Nos acostumamos Com o sagrado Quando nós Nos acostumamos Com a glória de Deus Quando nós Nos acostumamos Com reuniões Como essa Até mesmo Como um dia Como esse de ceia Onde celebramos A ceia Todo primeiro Domingo De cada mês Mas a ceia Para muitos de nós Se tornou apenas Um lanchinho Que fazemos Uma vez por mês Comemos um pãozinho Partido em setecentos pedaços Bebemos esse suquinho Estão compreendendo? A ceia Para muitos Se tornou algo Cheio de ritual De simbolismo Mas perdeu O poder espiritual Que está disponível Quando nós Participamos Da mesa do Senhor Quando nós Comemos do pão E bebemos do cálice Você não pode Se acostumar Com o sagrado Quando nos Acostumamos Com a ministração Da palavra Ou com celebrações Como essa E a maneira Como o pastor Sobe na plataforma Como essa E você já sabe Como será a reunião Inteira Por quê? Porque você Se acostumou Se acostumou Com os cânticos Se acostumou Com as ministrações Se acostumou Com a liturgia Da celebração Da reunião E você Sem perceber Se tornou Como um usar Talvez você Não tenha o nome De usar Mas tenha a mentalidade De usar A postura De usar A atitude De usar E sem perceber Se acostumou Com a glória De Deus Com o mover De Deus E passa A tratar aquilo De forma comum E passa A tratar aquilo De uma forma Natural Tantas pessoas Que de fato Tiveram uma experiência Genuína Com o Espírito Santo Tiveram Os dons espirituais Ativados Na sua vida E são canais Da graça De Deus Mas as histórias E as experiências Que um dia Tiveram com o Senhor É apenas algo Que está No passado As páginas Do passado Podem nos inspirar Mas não nos satisfazem Mais Há um mover De Deus Para hoje Se depender Do amém De vocês Eu nem fiquei Arrepiado Vou te dar Mais uma oportunidade Há um mover De Deus Para hoje Há uma história Que Deus Que Deus quer escrever Nessa igreja Hoje Deus está levantando Essa igreja Para ser uma voz Profética Nessa cidade E Ele quer fazer Através Da sua vida Hoje Há um maná Fresco Para hoje Há uma unção Nova Sendo derramada Sendo derramada Há novas histórias Que Deus Quer escrever Através Dos irmãos Hoje Há um mover De Deus Para hoje E o nosso coração Precisa estar alinhado Com o coração De Deus Há tantas pessoas Que eu pergunto No atendimento Pastoral Por que você trabalha? A pessoa responde Eu trabalho Para ter dinheiro Para que você Precisa de dinheiro? Ué pastor Eu preciso de dinheiro Para me alimentar Para ter comida Para que você Quer ter comida? Se alimenta para que? Para ter saúde Para que você Precisa de saúde? Para trabalhar Pastor Para que você Quer trabalhar? Para ter dinheiro Para me alimentar Para ter saúde Para poder trabalhar Para que eu tenha dinheiro Para que eu possa comer E eu ter saúde Para que eu trabalhe mais Só que quem vive assim Não vive a vida Apenas existe A vida passa Diante dos seus olhos E ele não viveu Apenas existiu Não sei contar você Mas me dá uma gastura enorme Fui bem mineiro agora Não é? Quando eu penso Que nós temos A única chance De viver Essa vida terrena Que é passageira E o que você está fazendo Com a única chance Que você tem De viver A única oportunidade Que você tenha Como se você estivesse Apenas Com uma ficha Para ser usada Há um propósito Para ser cumprido Há um propósito Maior do que Todos nós juntos E esse é o tempo Da nossa oportunidade Nunca antes Na história do planeta Houve tantas pessoas Pisando Nessa terra Nesse chão Sete bilhões De habitantes Ou seja Nunca houve Tanto nesse planeta Uma geração Tão grande Dos filhos De adão Caído Por isso Nós temos Uma grande oportunidade De fazer A maior Maior Colheita Maior Colheita Da história Da igreja A maior Colheita Dos últimos dias Saquear o inferno E povoar o céu Não podemos Perder o senso De propósito De urgência Do porquê Fomos plantados Por Deus Nessa cidade De sermos De fato Uma igreja Relevante Uma igreja Que exerce A sua voz Profética Nessa cidade O senso De urgência O senso De propósito Nós não podemos Perder Meus irmãos Tem gente Que diz Mas essa igreja Agora só se preocupa Com números Ela só quer Crescer 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 Mas com certeza Esse pensamento Não existe aqui Aqui não Só em Belo Horizonte A igreja Tem a responsabilidade De crescer Porque a igreja Tem a responsabilidade De alcançar Os perdidos Mas tira a palavra Números E coloca a palavra Vidas Eu particularmente Creio que Deus Ama números Tem até um livro Na Bíblia Chamado números Se você perceber No livro de Atos O Espírito Santo Faz questão Que Lucas Registre O número De convertidos É três mil E o número De convertidos Cresce para cinco mil Ou seja Alguém fez questão De contar É porque deve ser importante Mas troca a palavra Números Pela palavra Vidas Essa igreja Só fala de vidas Essa igreja Só se importa Com vidas Essa igreja Só quer saber De mais vidas Essa igreja Quer se expandir E se multiplicar Porque ela se importa Com vidas 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 Essa é a batida Do coração de Deus Vidas É o que Deus quer E quando uma igreja Está alinhada Com o coração de Deus Ela compreende isso Então há um propósito Para ser cumprido E esse propósito Passa por mim E passa por você Quantos querem estar Alinhados com aquilo Que Deus está fazendo Nesses dias Então não seja Como usar Renova de novo Hoje Renova o encargo No seu coração Renova o chamado No seu coração Renova a visão Que um dia Deus plantou No seu coração Renova o ministério Hoje Renova os dons Hoje Renova aquilo Que parecia ser tão antigo Dentro de você Talvez Deus me trouxe aqui Para trazer essa palavra Profética Sobre a sua vida Comece uma nova história Com Deus hoje Comece um novo tempo Com Deus hoje Uma nova estação Com Deus hoje Porque Há um grande mover Diante de nós O segundo personagem Que nós encontramos aqui É o Obediedon Que teve Uma experiência Diferente com a arca Imagine a cena Usar Caiduro no chão Uma cena Dramática E de repente Davi pode estar Procurando alguém Para levar a arca Para sua casa O que que passou Na cabeça das pessoas Eu levar esse negócio Aqui para minha casa Vai que meu filho Que é pequeno Esbarre isso aqui Cai duro no chão também Eu tenho muito compromisso Pastor Não posso ter a arca Na minha casa Eu tenho muita responsabilidade Não posso levar isso Para minha casa Talvez as pessoas Arrumando desculpas Olhando para um lado Para o outro Disfarçando Mas de repente Se levanta um homem Chamado Obediedon E diz Eu quero Eu quero levar a arca Para minha casa Porque Obediedon Nos fala Daqueles que valorizam A glória de Deus Que valorizam O mover de Deus Que valorizam A presença de Deus Imagine Obediedon Chegando em casa Com a arca Dizendo E compartilhando Com a sua família Com a sua casa Contando Mulher Essa é a arca A arca da aliança A arca da presença A arca da glória A arca em que Deus Falava com o seu povo Em que Deus Se revelava com o seu povo A arca A arca Em que quando Passou pelo rio O rio parou A arca da presença De Deus Obediedon Nos fala Daqueles que valorizam A presença Por isso a Bíblia diz Três meses A arca ficou Na casa De Obediedon E o favor De Deus O alcançou E a graça De Deus O alcançou Ao ponto De ele ser Muito abençoado E dele se tornar Um homem Riquíssimo Obediedon Que era um homem Muito pobre Foi favorecido Porque ele valorizou A presença De Deus Você não está aqui Comigo não Vinte anos Não foram suficientes Para Abinadab E a sua família Ser abençoada Três meses Foram mais do que Suficientes Para Obediedon Ser abençoado E tudo que ele tem Prosperou Porque ele valoriza A presença De Deus A glória De Deus O mover De Deus Deus Nos revela Que não há Neutralidade Um acaba De ser morto E o outro Acaba de ser abençoado Um acaba De cair duro No chão E o outro É muito abençoado E prospera muito E é muito enriquecido E é suprido Em tudo E se tornou Favorecido Por quê? Jesus mesmo Diz que para Alguns ele seria Como pedra De tropeço E para Outros ele seria Como pedra De edificação Por que meus irmãos? Porque não há Neutralidade Alguns são Como usar Que não valorizam A presença E se tornam Irreverentes Mas outros São como Obededon Que amam A presença De Deus A glória De Deus O mover De Deus E desfrutam Do favor De Deus Diga amém Amém Há um terceiro Personagem A ser destacado Aqui Uma mulher Mical Filha de Saul Esposa De Davi Que de uma certa Forma Também participa Desse dia De mover De Deus O texto diz Que Davi Alegre Ao receber A notícia Do que aconteceu Na casa De Obededon Resolve levar Finalmente A arca De volta Para Jerusalém Aquele dia De glória De mover De Deus Um dia Em que a presença Está retornando Para a cidade Ele estava Dançando Diz a Bíblia Diante do povo Dando pulos De alegria E Mical Sua esposa O texto diz Que ela estava Olhando Pela janela Diga comigo Olhando pela janela Qual deveria ser O local Que Mical Deveria estar Aonde? Junto com Davi Dançando Rodopiando E dando pulos De alegria Diante do povo Também Preste atenção O mover De Deus Está acontecendo A arca Está voltando Para Jerusalém A glória A presença E Mical Ao invés De estar Dentro do mover De Deus Fazendo parte Daquilo que Deus Está fazendo Diz a Bíblia Que Mical Estava olhando Pela janela Alguns Estão apenas Observando O mover De Deus Se você é Mical Deixa eu te dizer Sai da janela Hoje E participe Daquilo que Deus Está fazendo Nesse lugar Você foi plantado Nessa igreja local Por um propósito Você está aqui Por um propósito Deus te enraizou Nesse lugar Por causa De um propósito E Ele quer te usar Como um instrumento Dele Nesses dias Mas para isso Você precisa Sair da janela E mergulhar Naquilo que Deus Está fazendo O mover De Deus É como um rio Nós não fabricamos A água do rio Não produzimos O rio Nós apenas Mergulhamos No rio O mover De Deus É como uma onda Você não fabrica Onda Você apenas Entra E surfa Na onda Do espírito Estão compreendendo O que eu estou dizendo? Se o mover De Deus Está acontecendo Ali É ali que eu vou Pular É ali que eu vou Estar Eu vou estar Inserido ali Eu vou fazer Parte daquilo Que Deus Está fazendo Ali Mas alguns São como Mical Não saem da janela Apenas são Observadores E aqueles Que apenas Observam Possuem uma Péssima atitude De crítica No seu coração Porque Mical Critica tudo Mical critica O nosso tom de voz Quando oramos Para que isso tudo Deus não é surdo Mas quantos sabem Que Deus também Não é estressado Mical acha Que tudo é um exagero Não precisa De tudo isso Para que tudo isso Mical adora Nos frear Nos podar Nos abafar Nos paralisar Porque Mical Tem uma atitude De inveja No coração O invejoso É aquele Que gostaria De ser aquilo Mas não consegue ser O invejoso É aquele Que adora Diminuir As experiências Do outro Já viu isso? Você chega contando Tão alegre Lá no Renove Deus me tocou Me abençoou Me encheu Eu fui tão cheio Do poder de Deus Que eu até caí no chão As pessoas perguntam Para mim direto Por que as pessoas caem? É simples As pessoas caem Porque elas não conseguem Ficar em pé Por isso elas caem Aí ela chega contando Eu até caí Mas Mical é assim Você está caindo ainda? Eu já estou voando Você está caindo ainda? Porque Mical Adora diminuir A experiência do outro Critica Mas o louvor é assim O louvor é assado Quem disse Que o louvor é para você? Quem disse Que a reunião É para você? Que o culto É para você? O culto é para Deus O louvor é para Deus Estamos aqui Como sacerdotes Para oferecer Culto a Deus Ninguém diz amém Aqui meus irmãos? Então não seja Como Mical Que só critica Que só diminui O que Deus está fazendo Presta atenção É um dia de glória É um dia de mover de Deus É um dia de presença de Deus Estou preocupado Estou achando que o culto A noite vai estar mais vazio Fica tranquilo Pela manhã eu vim com meu taco profético A noite Sai da janela hoje Em nome de Jesus Davi queria abençoar Mical Mas não pôde abençoá-la Porque diz a Bíblia Que ela desprezou No seu coração A Davi Deus tem algo Para fazer através da sua vida E na sua vida Mas por ter atitudes críticas No seu coração Você está deixando de receber O que Deus tem para você Deus não te dá Aquilo que você diminui Deus não te dá Aquilo que você fala mal Deus não te dá Aquilo que você critica Sabe por que alguns pastores As igrejas deles não crescem? Porque só falam mal Das igrejas que crescem Para eles Os pastores As igrejas que crescem Nenhum presta E eles que são Super santos Super íntegos Super maravilhosos Não desfrutam Do favor de Deus Deus não te dá Aquilo que você fala mal Quantos querem ser abençoados Através dessa igreja local? Fale bem dessa igreja Quantos querem ser abençoados Através dos seus pastores? Fale bem dos seus pastores Não tem nada para falar? Cala a boca A unção que você honra Dela você é abençoado A unção que você honra Dela você vai desfrutar Você não bebe de uma água Que você mesmo suja Quer ser abençoado Através do seu líder De célula Do pequeno grupo Fale bem dele Aquilo que você fala mal Aquilo que você diminui Você não desfruta daquilo Jesus queria operar milagres E sinais na sua cidade Mas diz a Bíblia Que ele não pôde fazê-lo Por que não? Porque eles não o receberam Como o Cristo Como o Messias Estavam cheios de incredulidade No coração E por isso não puderam receber Através da vida de Jesus Você acha que talvez Eu subindo nessa plataforma aqui Você olha para mim assim Que menino é esse? Com esse cabelo esquisito dele O que ele tem para falar para mim? Você acha que Deus poderia me usar Para abençoar a sua vida? Sim ou não? Mas se você tiver essa atitude No seu coração Você não vai receber O que Deus quer fazer Através de mim Percebe isso? Qual que é o problema De ser Mikal, pastor? É o verso 23 Mikal Filha de Saúl Não teve filhos Até o dia Da sua morte O problema de ser Mikal É que Mikal não frutifica Mikal não faz discípulos Mikal não gera filhos espirituais Mikal não tem frutos para apresentar Mikal só critica Mikal só diminui o que Deus está fazendo Mas não tem frutos para apresentar Diante do Pai Jesus disse para o Pai Eis-me aqui E o fruto do penoso trabalho Você pode dizer o que? Eis-me aqui o que? Eis-me aqui quem? Que Deus nos livre De nos apresentarmos diante dele Com as nossas mãos vazias A vida de quem você tem marcado? A vida de quem você tem influenciado? Aonde estão os seus discípulos? Aonde estão os seus filhos espirituais? Aonde estão os seus frutos? Wesley disse A tua única tarefa na terra é essa Ganhar almas Aonde estão as vidas que você tem tocado? O problema de ser Mikal É que ela não gera filhos Não faz discípulos Não frutifica Mas há um último personagem a ser destacado Davi Davi era alguém que amava a presença de Deus O ministério de louvor pode subir por favor Para me ajudar Davi era alguém que amava a glória de Deus Saúl Saúl reinou por 40 anos Em Israel E Saúl não se importava com a arca Com a presença Davi Ao ser levantado como rei E também reina no período de 40 anos Ele vai em busca da arca Quando Davi vai em busca da arca Ele não está buscando os utensílios de ouro Que havia ali E nem aquela madeira banhada a ouro Aquele caixote de madeira Davi estava buscando A presença de Deus A glória de Deus Eu creio que essa é a razão Do porquê que o reinado de Davi Foi considerado como os anos dourados de Israel Tempo de muita vitória Tempo de muita prosperidade De muitas conquistas Um tempo em que a nação ficou banhada a ouro Por que isso? Porque Davi valorizava a presença de Deus A glória de Deus Eu não sei contar você Mas eu nasci para viver o mover de Deus Eu me converti em 8 anos de idade É por isso que eu valorizo tanto o trabalho com crianças Na igreja metodista na Taquara No Rio de Janeiro Uma igreja que estava experimentando o despertamento espiritual O mover de Deus Minha mãe não era convertida Meu pai estava afastado E de repente um pastor estava ministrando ali Um pastor que tinha vindo da Argentina E era um tempo muito especial que aquela igreja estava vivendo E ele fez um apelo Pessoas que queriam ter uma experiência com o Senhor Com o Espírito Santo Mesmo sem entender completamente Eu tinha 8 anos Quando ele fez o apelo Corri lá para frente Ele colocou a mão na minha cabeça O que aconteceu comigo? Caí no chão Meu pai entendia mais ou menos o que tinha acontecido Me pegou no colo Me levou para o banco novamente Pela segunda vez o pastor fez o apelo Pela segunda vez eu corri lá para frente E caí no chão de novo Nessa hora minha mãe começou a chorar Desesperada O que estava acontecendo com meu filho? Ela nunca tinha visto isso Meu pai me pegou no colo Me levou para o banco Pela terceira vez o pastor faz o apelo Pela terceira vez eu corri lá para frente Pela terceira vez ele colocou a mão na minha cabeça Eu caí no chão Naquele dia Eu tive uma experiência tão preciosa com o Senhor Que eu fiquei completamente embriagado do Espírito Santo Eu fui falar português normal no outro dia Nós fomos embora antes do culto acabar Minha mãe ficou desesperada Me colocaram no banco de trás do carro Eu ia escorregando Entrando pelo quarto assim Mas naquele dia Eu fiquei estragado para qualquer outra coisa Que não fosse cumprir o propósito de Deus Eu não sei quanto a você Mas eu nasci para o avivamento Eu quero ver o avivamento Sacudindo a igreja metodista em todo o Brasil Eu quero ver Deus escrevendo novas páginas na nossa história E a minha oração é Assim como o Senhor fez nos dias de Wesley Faça de novo o Senhor através de nós Mas faça algo novo Algo novo, algo novo Eu creio que o que temos visto Que está acontecendo aqui Não é apenas aqui Mas em várias partes da nossa nação Nós temos vivido A oração Daqueles que viveram E que chegaram antes de nós Mas há algo novo que Deus quer fazer através de você Alguns estão pensando assim Mas pastor, já tem tempo? Já estou Talvez na fase final da minha vida Preste atenção Enquanto houver fôlego de vida Há tempo E é tempo de muito É tempo de muito Igreja Metodista Central em Petrópolis Catedral metodista É um novo tempo É uma nova estação Que Deus quer escrever através de vocês As bases espirituais O mover de Deus é como um ônibus Ele chegará no seu destino final Se você estiver dentro dele Ele vai chegar Se você estiver fora desse ônibus Ele vai chegar também Mas é muito melhor Que você esteja dentro desse ônibus Não fique de fora do mover de Deus Coloque suas preferências pessoais de lado O propósito de Deus é maior do que tudo isso Que a unidade do Espírito seja preservada Seja preservada entre os irmãos Que todos falem a mesma coisa Que todos tenham o mesmo coração É comum que tenhamos preferências É comum que haja diferenças Naquilo que não é essencial Que haja liberdade Mas naquilo que é essencial O propósito de Deus Que haja unidade Mas em todas as coisas Que haja o amor O amor que faz cair as barreiras O amor que restaura os relacionamentos O amor que nos faz decidir perdoar O amor que nos faz decidir caminhar mais uma milha O amor que nos faz tolerar as nossas diferenças O amor, o amor Faça parte daquilo que Deus está fazendo nesses dias Entre naquilo que Deus está fazendo nesse tempo Esse é o tempo de Deus para nós Seja como Davi Ame a presença Valorize a presença Ame a glória de Deus Uma vez eu fiz uma oração Senhor eu não quero ser alguém que tem fome Pela tua presença apenas Porque isso é uma coisa que eu amo É a presença de Deus É a glória de Deus E me desfrutar De um ambiente como esse Mas uma vez eu fiz uma oração Eu quero ser alguém Que por onde eu passar Que eu desperte um apetite espiritual Naqueles Que passarem pela minha vida Já viu pessoas que comem comida com a boca boa Você nem está com tanta fome Mas aquela pessoa Come aquela comida com tanta vontade Que te dá vontade de comer aquela comida também Que você seja assim Alguém que desperte um apetite espiritual Na vida daqueles que estão ao seu redor Eu não sei com quem que eu falei aqui nessa manhã Mas eu creio que essa é uma palavra Do coração de Deus Para o coração dessa igreja Esse mover de Deus pode crescer Ao ponto dos irmãos Perderem o controle Daquilo que ele está fazendo De um prédio como esse Ter várias celebrações No domingo Campos de expansão E tantos outros prédios Que serão espalhados nessa cidade Tantas igrejas Que serão plantadas nessa cidade E tantas pessoas que serão enviadas Porque nós gostamos de juntar Mas o mover de Deus nos espalha O mover de Deus gera gente que vai O mover de Deus nos envia Mas o mover de Deus também pode diminuir Ao ponto de deixar de existir Depende da atitude Da postura Do nosso coração Uma das marcas da igreja em Jerusalém A igreja do primeiro século É que entre eles havia temor Porque os sinais e maravilhas Eram tão presentes entre eles Havia tanto mover de Deus entre eles Algumas experiências que eles começavam a orar E o lugar começava até a tremer Que eles não queriam fazer nada Para correr o risco de perder aquele mover Por isso havia temor Se você quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo nesses dias Quer estar alinhado com aquilo que Ele está fazendo nessa igreja E no mover de Deus nesse tempo Na nação brasileira É por você que eu quero orar É por você que eu quero orar nessa manhã Você que quer ser como Davi Alguém que ama a presença Valoriza a presença Valoriza a glória de Deus Vem aqui à frente nessa hora Eu quero orar por você Em nome de Jesus Oh Deus Esse é o tempo de Deus para nós Esse é o tempo de Deus para você Há uma grande obra diante de nós Há um grande mover diante de nós E você pode fazer parte disso Deus está contando com você Ele não precisa de você Mas Ele conta com você E se você for usável Ele vai te desgastar na obra dEle Você que tem um coração pelo coração de Deus Você que ama a obra de Deus Você que ama a casa de Deus E quer fazer parte dessa edificação Esse é o tempo de Deus para você A palavra diz Ao ouvires a voz do Senhor teu Deus Não endureças o teu coração Em nome de Jesus Você nas suas mãos para cá Você que está no seu lugar Pai nós te louvamos por esses homens e mulheres Que estão aqui na frente Dizendo sim ao Senhor Ao teu propósito A tua vontade Te louvo Senhor Porque eu creio que eles são respostas Dessas orações E que eles possam ser levantados Nesses dias com graça Com ousadia Com autoridade Levanta o Senhor Debaixo do teu favor Que a tua graça Seja multiplicada Sobre a vida deles Que eles sejam como Ribeiro plantado Como árvore plantada Junto a ribeiro de águas E que no tempo certo Eles possam frutificar E frutificar com abundância Porque o Senhor é glorificado Quando há muito fruto Que eles possam ser plantados Nesse lugar Onde não faltará nada Não faltará respostas Não faltará direção Não faltará favor Não faltará estratégias Não faltará suprimento Não faltará ferramentas Não faltará provisão Em nome de Jesus E que em tudo aquilo Que eles colocarem as mãos Que eles sejam abençoados Sim Senhor Gera em nossos corações Uma paixão missionária Gera Senhor em nossos corações Uma paixão pela colheita Gera Senhor em nossos corações Uma paixão pelas vidas Pelos perdidos Desperta Senhor em nossos corações Renova a visão Renova a paixão Renova o chamado Renova o ministério Senhor Nessa manhã E que possamos começar Uma nova história Glória com o Senhor Desperta Senhor Aqueles que estão adormecidos Sopra sobre aqueles Senhor que estão apáticos Indiferentes Gera vida Senhor Aonde há morte Que todo lugar deserto Seja como manancial de águas Levanta Senhor Um povo forte Um povo comprometido Com o teu propósito Levanta Senhor Homens e mulheres Que serão uma voz profética Nessa cidade Que a tua unção De frutificação De multiplicação Seja liberada Sobre os meus irmãos e irmãs Nessa manhã De forma abundante Abundante em nome de Jesus Que dons espirituais Que sejam ativados Conquistaremos Curas milagres E o Senhor Sabedoria Fazer através de nós Isso passa pela sua vida Pela sua casa Pela sua família Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Amém Vamos colocar em pé Vamos nos preparar Para ser o Senhor Quem recebe Essa palavra Aqui na sua vida Amém Amém irmãos Eu quero te dizer Que nós estamos Alinhados Com essa Visão profética Não é Agora No mês de novembro Cruze Deus